O que é engenharia eletrônica? Fala Mães da Engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos voltar a falar sobre os tipos de engenharia e o tema de hoje, vamos falar sobre a engenharia eletrônica. A engenharia eletrônica é a área da engenharia que se concentra no desenvolvimento e aplicação de sistemas eletrônicos e tecnologias relacionadas. Isso inclui componentes eletrônicos, circuitos, sistemas digitais, telecomunicações, controladores, sensores e dispositivos de armazenamento de dados, entre vários outros. Os engenheiros eletrônicos trabalham em uma ampla gama de indústrias, desde a fabricação de equipamentos de consumo, telecomunicações, automação, energia e até a medicina. Tá, mas será que a engenharia eletrônica é pra você? Para ter sucesso em um curso de engenharia eletrônica, um aluno do ensino médio deve ter uma boa habilidade matemática, já que é um requisito extremamente importante na área. Então é importante ter boas habilidades em álgebra, geometria, trigonometria e cálculo. Além disso, a engenharia eletrônica envolve a resolução de problemas complexos, por isso é importante ter habilidades de raciocínio lógico e solução de problemas. E é claro, é importante ter interesse em tecnologia e eletrônica e estar sempre atualizado sobre as últimas tendências e inovações na área. É bom saber trabalhar em equipe também, já que o ramo frequentemente envolve trabalhar com equipes em projetos complexos. E ter essa boa capacidade de comunicação e saber trabalhar como um time é importante. Aliás, acho que em toda profissão esse requisito deveria ser primordial, porque vemos muitas pessoas que não sabem trabalhar em equipe. Lembre-se que a engenharia eletrônica é uma área interdisciplinar e comumente irá depender de outros tipos de engenharia, então é importante ter boas habilidades de comunicação para se comunicar com profissionais de outras áreas. Beleza, já sei de tudo isso, agora já decidi que vou cursar engenharia eletrônica, mas como é o curso? A faculdade de engenharia eletrônica é normalmente composta por um currículo rigoroso que abrange uma ampla gama de assuntos relacionados à engenharia eletrônica, incluindo teoria da eletricidade, circuitos elétricos, microeletrônica, sistemas digitais, telecomunicações, automação e controle, entre outros. Além de aulas teóricas, os alunos também geralmente participam de projetos práticos e laboratórios, onde podem aplicar os conceitos aprendidos em aula em situações reais. O curso tem duração média de 5 anos, e ao longo desse período, os alunos desenvolvem habilidades técnicas, habilidades de pensamento crítico, bem como conhecimento sobre as aplicações da engenharia eletrônica na sociedade. Assim como qualquer curso de engenharia, é desafiador e exige dedicação e esforço constante dos alunos. A grade curricular inclui muitas disciplinas matemáticas e científicas avançadas, bem como tópicos técnicos complexos na área da eletrônica. Além disso, os projetos práticos e os laboratórios requerem habilidades hands-on, que é literalmente a mão na massa em soluções de problemas. Se você tem interesse na área da eletrônica e está disposto a dedicar tempo e esforço, o curso pode ser extremamente gratificante e abrir muitas portas para uma carreira bem-sucedida. É importante ter uma forte paixão pelo assunto, bem como habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e capacidade de aprender continuamente. E como eu já falei, as aulas tem um teor geralmente teórico juntamente do prático, incluindo matérias como circuitos elétricos, eletrônica digital, microeletrônica, sistemas embarcados, telecomunicações e outros. Há aulas que abrangem também assuntos como empreendedorismo, gestão de projetos e outras áreas relacionadas à engenharia. E temos também os laboratórios, que são um importante componente da formação em engenharia eletrônica. Eles permitem aos alunos experimentar com equipamentos, tecnologias e ferramentas utilizadas na área e aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas em situações reais. Os laboratórios geralmente possuem equipamentos avançados como simulações de circuitos, osciloscópios, multímetros, microcontroladores, entre outros. Os estudantes de engenharia eletrônica geralmente têm a oportunidade de participar de projetos práticos, estágios e outras atividades complementares que ampliam sua formação e experiência profissional. A grade curricular de um curso de engenharia eletrônica pode variar de acordo com a instituição de ensino, mas geralmente incluem algumas disciplinas básicas como você pode ver aí na tela. Vale lembrar que esta é apenas uma grade curricular básica e pode haver variações de acordo com a instituição de ensino e as necessidades específicas do mercado de trabalho. Além disso, os alunos também podem escolher optar por disciplinas complementares ou áreas específicas de interesse, como segurança da informação, inteligência artificial ou engenharia de sistemas. Tá, e uma vez formado, quais são as minhas opções? Após se graduarem em engenharia eletrônica, os indivíduos têm a opção de seguir carreira acadêmica realizando mestrado ou doutorado para ensinar disciplinas relacionadas à engenharia eletrônica e compartilhando seu conhecimento e experiência com futuras gerações de engenheiros. Você pode também seguir na área da pesquisa, trabalhando em instituições de pesquisa, universidades ou empresas de tecnologia, conduzindo pesquisas e desenvolvendo novas tecnologias e sistemas eletrônicos. É importante notar que, independente da escolha, é necessário dedicação e esforço constante para alcançar sucesso na carreira acadêmica. É importante continuar se educando e mantendo-se atualizado com as tendências e inovações na área da engenharia eletrônica. Mas para quem quer seguir no mercado de trabalho, após a conclusão do curso de engenharia eletrônica, os engenheiros eletrônicos têm uma ampla gama de opções de carreira. Eles podem atuar em diversos ramos, como o da indústria eletrônica, trabalhando em empresas de tecnologia e fabricantes de equipamentos eletrônicos, desenvolvendo e projetando dispositivos eletrônicos, sistemas de automação e sistemas de telecomunicações. Pode atuar também em empresas trabalhando em prestadoras de serviços de telecomunicações, desenvolvendo e mantendo redes, bem como soluções de comunicação de dados. O setor de energia também necessita de muita mão de obra para projetar e manter seus sistemas elétricos e eletrônicos. Você pode inclusive atuar em empresas de segurança e defesa, projetando e desenvolvendo sistemas e equipamentos eletrônicos para fins militares. Existem também as empresas de automação industrial, que desenvolvem e projetam sistemas de controle de processos e robótica. Ou então, você pode trabalhar em empresas de consultoria, realizando consultoria e fornecendo soluções e assessoria em projetos de tecnologia e eletrônica. O mercado de trabalho para o engenheiro eletrônico no Brasil é promissor e está em constante evolução, com a demanda por profissionais capacitados na área de tecnologia e eletrônica crescendo a cada ano. Os salários para engenheiros eletrônicos também são atrativos, com valores acima da média do mercado de trabalho. O salário inicial pode variar de acordo com a região, a empresa e a experiência profissional, mas em geral, os engenheiros eletrônicos podem esperar ganhos significativos ao longo da carreira. Em resumo, o mercado de trabalho para engenheiros eletrônicos no Brasil é bastante positivo e oferece muitas oportunidades para aqueles que possuem a formação e as habilidades necessárias para atuar na área. A área da engenharia eletrônica está em constante evolução, com novas tecnologias e aplicações surgindo a todo momento, o que amplia ainda mais as oportunidades. Mas é importante sempre buscar se atualizar. No entanto, é importante lembrar que o curso de engenharia eletrônica é bastante exigente e demanda muito esforço e dedicação por parte dos estudantes. Se você tem interesse e disposição para estudar engenharia eletrônica, é provável que valha a pena investir nessa carreira. E você, pretende cursar engenharia eletrônica ou já é um profissional formado? Se você já é formado na área, que tal deixar seu comentário aqui embaixo, deixando um pouco do seu conhecimento para complementar o vídeo e motivar um pouco os futuros engenheiros eletrônicos em desenvolvimento. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também e que vale a pena conferir para conhecer outros tipos de engenharia. Se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer sobre a engenharia eletrônica. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo!